Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite, o dia vem Tentou fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas do teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira dispensar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite, o dia vem Tentou fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas do teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira dispensar como estou O meu coração O meu coração se nega a aceitar Ao teu tempo eu não esqueço de te amar Eu não me esqueço de te amar Amém